Olha aí pessoal, tá preparado aí pra mais um vídeo de coisas ruins do São Paulo, só falar mal do São Paulo? Infelizmente é a nossa realidade hoje, tá cara? É dia chato, tá? Mais um dia horrível de vir aqui e gravar vídeo pra vocês Mas tem algumas atualizações importantes pra trazer pra vocês Vamos repercutir com vocês aqui a coletiva do Rogério Ceni, trazer as situações aí do Galopo e também do Eliton Cara, são coisas horríveis rapaziada, são coisas horríveis, tá? Eu só tenho no canal Teclas Daniel Esportes, nosso segundo canal, as reações das penalidades lá dentro do campo no Allianz Parque E também durante o jogo, são dois vídeos, tá? Vai aparecer um de cada lado aqui na telinha final, você clica lá e confere E ontem no pós-jogo acabei que passou despercebido, não consegui agradecer a Live Mode pela oportunidade O Paulistão e o YouTube aí por proporcionar para nós a oportunidade de acompanhar o jogo do São Paulo Dentro do campo, acompanhando ali as reações da torcida de pertinho Vendo ali cada lance do jogo na sua frente A sensação inexplicável ali, muito legal mesmo Uma experiência que eu jamais imaginei que iria acontecer comigo, cara Então eu fico aqui muito feliz e agradecido por essa oportunidade Uma pena que o São Paulo não saiu vitorioso, igual saiu das outras vezes que eu tive essa oportunidade também de acompanhar os jogos Contra o Palmeiras na final do Paulista do ano passado E também contra o Santos nesse ano que o São Paulo saiu vitorioso por 3x1 Mas precisamos entender que o futebol é isso, não dá para ganhar sempre Mas fica aqui registrado o meu agradecimento à Live Mode, Paulistão no YouTube aí, a Federação Paulista E também a Isabela da Live Mode que proporcionou para nós essa oportunidade bem legal Então pessoal, deixa o likezão agora para a gente que fortalece muito o nosso trabalho aqui Se você está indignado, querendo mudanças no São Paulo, cara, fortalece Deixa o like, se inscreva no canal aí que é importante para nós E também compartilhe os nossos vídeos, tá galera? E lembrando, assim que o canal atingir 190 mil inscritos Vou presentear uma pessoa que participa aqui do canal para levar um presente de uma camisa do Tricolor Paulista Desculpa a empolgação de hoje aí, tá galera? Desculpa a empolgação, o ânima aí, tá embaçado, viu mano? Aí fica uma pergunta aí, vocês viram o blogueirinho por aí? Postou foto, rede social, o Carlos Belmonte apareceu, já foi demitido o Belmonte? Quero saber aí se vocês viram eles aí, que por enquanto não vi nada, tá? Olha, soltando as buchas aí para vocês, tá? Olha só, Wellington, a situação do jogador Só posso botar uma nota oficial O jogador sofreu um entorce no tornozelo esquerdo Realizou exame de ressonância magnética Nesta terça-feira fará exame complementar para definir o tratamento a ser adotado Certamente aí vai ser aquele papo, né? Cirurgia ou tratamento alternativo, né? O lateral esquerdo encontra-se com imobilizador na região lesionada Já o galopo, o meio campista passou por exame de imagem Que detectou uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo O atleta terá de ser submetido à cirurgia em data da ser definida Coloca aí oito meses, já perdeu a temporada É isso aí Isso é o São Paulo, é essa a nossa realidade Já pensa no pior Não fica aí, ah, o galopo pode começar a jogar o brasileiro, a expectativa Esqueça, mano E aquele papo com o Caleri poderia jogar as quartas da semifinal? Isso aí foi curtinha de fumaça, velho Isso aí foi passaponto que soltou essa notícia aí para enganar a gente Para a gente não ficar mais puto da vida Essa é real, velho, essa é real E algumas pessoas estão comentando, né? Que o São Paulo joga no sintético e se machuca, né? Já machucou vários jogadores lá no sintético do Palmeiras Mas, cara, o Palmeiras joga lá todo jogo E ninguém se machuca, cara Que negócio é esse inexplicável que acontece? Cara, não dá para entender, mano Tem coisa no São Paulo que não dá para entender, galera Não dá para entender, cara Olha só, a declaração do Luciano, rapaziada Sobre o sintético, né? E se interferiu ali no jogo Ele acabou falando sobre isso A pergunta foi sobre... É o seguinte, ó Se fosse no Morumbi, a história seria diferente? Gente, olha a resposta do Luciano Abre aspas Jogar aqui é bem difícil Não estamos acostumados a jogar em sintético Mas isso não é desculpas, fecha aspas Vamos lá Você pega aqui nos detalhes Essa resposta do Luciano O cara perguntou Pô, se fosse no Morumbi seria diferente? Essa foi a pergunta Então, assim, claro que engloba tudo, né? Sintético, grama Uma torcida ali Lotando ainda mais estágio com 50 mil pessoas Só que assim, ele já foi imediato na resposta Já falando da grama sintética, entendeu? E o cara mostrou que tem dificuldades Ele revelou, um jogador do São Paulo revelou Que tem dificuldades, que não está acostumado Que é difícil jogar no sintético E o São Paulo, meus amigos Fez o favor de jogar no lugar Que os jogadores se sentem desconfortáveis E ele tocando neste assunto, rapaziada Mostra a incompetência, mais uma vez De diretoria e do Rogério Senna Principalmente do Rogério Porque ele é o treinador A opção técnica influencia muito O treinador é o principal responsável nesse ponto E o Rogério Senna, ele transferiu Essa responsabilidade para a diretoria A gente até repercutiu isso aqui com vocês Que estava errado Ele que tinha que decidir, cara Essa decisão de onde jogar Se o campo influencia ou não Tem que partir do treinador Esse é um assunto que não deveria ser repercutido Por ninguém do São Paulo E foi repercutido Esse é o ponto Esse é o ponto O Rogério Senna é culpado Ele passou essa responsabilidade para a diretoria E como eu disse para vocês A diretoria, pensando na cabeça dela Vai pensar no estádio maior Onde pode ter uma receita maior Não vai pensar no lado esportivo Os caras vão pensar na grana E para mim, nesse ponto, nessa questão O Rogério Senna é o maior responsável Falando de Rogério Senna Olha só essa resposta do treinador Referente ao Marcos Paulo Se liga aí A gente pensa, por exemplo, no Marcos Paulo Que tem treinado o tempo inteiro Como a gente não acompanha as atividades O mais justo e honesto é perguntar para você Ele treina muito mal? Não, ele treina tecnicamente muito bem Com uma intensidade um pouco abaixo Mas as substituições O Caio Paulista também Não sei se você não observa o treino Ele também não treina mal O Caio Paulista, é por isso que ele entra O Erisson também não treina mal Então, assim, ele era uma opção também Para poder entrar no jogo Diante de um jogo mais pegado Firme Eu acho que as escolhas foram feitas De maneira correta E as opções que nós tínhamos no banco Foram usadas no dia de hoje Dentro do que a gente podia mexer no time Quando colocou o Pablo Para reforçar o meio campo Adiantou o Nestor como 10 Adiantou o Luciano como 9 Enfim Dentro do que nós poderíamos fazer Eu acho que Em matéria de volume de jogo O São Paulo teve o mesmo Jogou no mesmo volume de jogo De outros jogos Sempre finalizando Controlando o jogo Finalizando bastante Mais que seus adversários Quase num todo Nos 13 jogos Talvez com exceção aí do Palmeiras Aqui Talvez foi o único jogo Que o São Paulo finalizou menos E teve menos controle de jogo Que um adversário Mas não Não consegue vencer E aí não adianta Qualquer explicação Que você tem de dar Ela soa Ou gera como Uma desculpa Uma resposta totalmente cínica Falando português Claro pra vocês Do Rogério Senna Foi cínico Foi cínico Debochado Que dizer assim Pô, eu coloco o cara Paulista E o Edson E vocês não falam nada Mas o Marcos Paulo Vocês questionam Tipo assim Achando que é natural Um cara que foi contratado Pra essa temporada Não ser utilizado Então é um absurdo O que o Rogério Senna Está fazendo, cara Ele é uma peça Que pode ser útil E ajudar Ah, tecnicamente Ele treina bem Mas fala ali Da situação Intensidade do cara Mano Se ele não está jogando Não está sendo intenso Nos treinos Coloca aqui Que ele joga Uma quantidade ali Dez, quinze minutos Você precisando Fazer gol Você empatando o jogo Coloca um cara diferente Pra atuar, cara Então pra mim Essa é a resposta Do Rogério Senna E cara Desculpa Quem caiu nesse papinho aí Está sendo muito bobinho Efectivamente O cara treina bem Mas não tem intensidade Pô Os outros aí Tem intensidade O Alisson tem intensidade Nossa Que intensidade Tem o Alisson Que ficou um tempo Encostado E já Virou titular Logo em sequência Está tendo chances Que intensidade Tem o Nestor É só você ver, cara Então está sendo Muito contraditório O Rogério E é uma resposta Totalmente debochada Do treinador do São Paulo Cara Está nítido Que o Rogério Senna Não gosta de jogador E quando ele não gosta De um atleta É isso que ele faz Cara É isso E o Marcos Paulo Galera Ele acabou postando No seu Instagram Uma música Está aí na tela Para vocês A print Então a música Com a legenda Ali aparecendo Ele colocou Certamente De propósito Para dar um recado E certamente Cara É isso aqui É para o Rogério Olha só Pois é Hipocrisia E simpatia É uma junção Venenosa Certamente Isso é um recado Para o Rogério Senna Após a coletiva De ontem E eu vejo Muitas pessoas Comentando Pô Quem que é Marcos Paulo O cara está causando No ambiente do São Paulo Tem que mandar embora Mesmo esse cara Rapaziada A gente precisa Separar as coisas O Marcos Paulo Pode ser o pior Jogador do mundo Só que assim Ele chegou no São Paulo Foi contratado Por conta de que? Por conta da escolha De alguém Alguém aprovou A vinda do cara Ele foi contratado É um investimento Está pagando salário De você Trae o jogador E não é utilizado Um treinador Que reclamava Que não tinha opções Que não tinha Jogador de velocidade Jogador de ponta De beirada Reclamava de tudo O cara está no elenco E não é utilizado Para quem fala Que o Marcos Paulo Está errado Pode até estar errado Eu concordo Que o jogador Não pode ficar Expondo situações Reclamando Mas o cara Chegou agora E ele escuta Uma resposta Dessa de um treinador E ele vai ficar quietinho Cara Ele tentou De responder também Cara Se fosse um caso isolado Era outra história Mas não é O Rogério Strieffi Fazendo isso Com várias pessoas Cara Foi o Gabriel Neves Foi o Galopo Foi o Ferraresi Entre outros O Rigoni Foi embora Por conta do Rogério Rigoni não O Bustos Foi embora Foi embora por conta Do Rogério Ceni Então olha A quantidade De casos Que estão Na nossa cara E vão Abafar Uma situação Por conta Do que o jogador Fez Uma reclamação Talvez do jogador Tentando expor O lado dele Eu não julgo Isso aí É abafar A incompetência De quem contratou O São Paulo É um time Que não tem o luxo De ficar Contratando o jogador E não usar Tem que usar Cara Se o cara Não está dando certo No treino Você vai tentar Mano Vou tentar Com esse cara Vou insistir Com ele E ele vai Entrar E vai jogar Isso é o papel De um treinador E não você Trazer o cara E ficar encostado O Rogério Ceni Não está Sabendo gerir O grupo do São Paulo E para você Que fica aí Comentando Meu amigo Quem que é Marcos Paulo De onde veio Marcos Paulo Não durou Em nenhum lugar Você está abafando A incompetência Vou repetir Você está Abafando A incompetência Da diretoria E do Rogério Ceni Comente o que você Acha disso tudo Aí cara Reperente ao Rogério Ceni Se vai ser demitido Ou não Rapaziada Na cabeça Da diretoria Está muito bem Definido O que eles planejam Para o restante Da temporada É continuar Com o Rogério Mesmo mal A ideia da diretoria É continuar com o cara A não ser Que o Rogério Ceni Venha E acabe Pedindo demissão A diretoria Não vai mandar Ele embora E sabe o que é engraçado Ninguém da diretoria Vem dar a cara Tapa Após um vexame Após uma derrota Fica todo mundo Pianinho E quando ganha Um jogo isolado Aparece o Belmonte Tirando foto O Júlio Casares Tirando foto E na hora Crucial Onde um diretor E um presidente Precisa ser ativo E aparecer Dá uma satisfação Por mais que a torcida Não vai se agradar Com a resposta A decisão O Rogério Ceni Será mantido Será o treinador E dá uma satisfação Para a torcida Não fazem isso São covardes E sem contar Que o Rogério Ceni Não sendo demitido Continua sendo escudo Desses caras Olha só Rogério Ceni No comando de São Paulo Até o momento 102 jogos 47 vitórias 27 empates E 28 derrotas Números Preocupantes Preocupantes Os números do São Paulo Com o Rogério Ceni E esse ano No brasileiro Continuando assim Sem mudanças No departamento Médico de São Paulo Sem um presidente Ter saco roxo Pulhão E analisar O trabalho De determinados Funcionários O São Paulo Corre sérios riscos De ser rebaixado Esse ano Não existe nenhum tipo De cobrança Hoje no São Paulo Com o Júlio Casares Esquece Deixe seu comentário Que é muito importante Fechou galera Os vídeos estão aqui Clica lá e confere Se você quiser Fechou E se clicar Vai me ajudar bastante Tamo junto Até a próxima Valeu